Olá, meus amados e minhas amadas, sejam bem-vindos a mais um momento Asa Nazis Sequências. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o guerreiro, né? E é interessante que não tem como falar do guerreiro sem falar de Shiva. Shiva, ele é o deus, tido como o deus da destruição. Mas a gente não deve entender destruição apenas. Veja, uma semente, muitas vezes, ela precisa morrer para nascer, né? Então, você tem lá um milho, não adianta você querer pegar o milho e plantar ele daquele jeitinho que não vai acontecer. Primeiro morre, seca e aí depois começa a germinação, né? Então, as sementes que a gente compra, elas são todas sequinhas, tecnicamente mortas, né? Houve uma destruição. Então, a gente precisa entender que Shiva é, na verdade, o deus da transformação. E muitas vezes ele precisa destruir alguns conceitos para nos auxiliar a evoluir, né? Tem uma história muito interessante que diz assim, que Shiva, quando foi encontrar o pai da sua primeira esposa, Sati, ela, ele foi como mal vestido e rodeado de demônios. Poxa, que pai quer a sua filha casando com um demônio, com uma pessoa daquele jeito, né? Mal acompanhado. E aí, depois, Shiva se revela. Mas o pai acaba ficando com o pezinho atrás com esse tal de Shiva, né? Tudo bem. E os dois acabam se casando e tal, né? E aí, Shiva, já morando com o Sati, fica sabendo que o pai dela, né? Deu uma festa em homenagem às divindades e tudo e não convidou o casal. E ele ficou muito chateado com isso. Aí, Sati vai lá tentar ver o mal entendido. Ela acredite que aquilo era o mal entendido, né? E eles estavam fazendo uma festa com fogo, né? Com fogueira, um púdia. E aí, chegando lá, ela percebeu que as pessoas não só não haviam convidado ela e Shiva, eles, ela e Shiva, né? Como também estavam ali debochando, não estavam valorizando. E o que ela faz? Ela acaba entrando, ela, na fogueira, em sacrifício ao Shiva, ao amor por ele, né? Nossa, Shiva, quando fica sabendo desse negócio, ele fica tão bravo, mas tão bravo, mas tão bravo, mas tão bravo, tão bravo. Que ele tira o fio do cabelo dele, derruba do chão. E esse fio do cabelo dele vira um guerreiro. E esse guerreiro vai lá na casa do pai da Sati e mata todo mundo. Só deixa vivo o pai dela com a cabeça de um bode, né? Porque ele lembra? Shiva cortou a cabeça de Vionese, teve que botar a cabeça de um elefante. Agora, mas isso eu conto em outro momento. Agora, ele vai lá e corta a cabeça do pai da esposa dele e coloca uma cabeça de bode. Mas aquela fúria toda, aquela raiva toda, não resolveu o problema. Porque Sati já tinha passado do outro plano, né? E ele ficou sozinho. Aí, tão sozinho ele ficou, tão chateado, que ele acabou indo para uma meditação numa montanha. E ele ficou lá em meditação profunda, profunda, já quase virando pedra, quase virando uma parte da montanha. Aí, Deus, Deus completo, Deus Todo-Poderoso, com dó, como ouvido, né? Com a situação de Shiva, manda para ele Sati reencarnada na figura de Parvati, né? A deusa mãe, a deusa da amorosidade, não é isso? E manda para ele, então, a Parvati. Ele fica super feliz, ele a reconhece, a ama e lá, 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 né? Aquela coisa. E retoma-se a história aí, onde depois vem Ganesha, que vai ficar sem cabeça também. Brincadeira, a parte, com todo respeito, me perdoe. Mas, aí depois, tem uma outra historinha que eu vou contar para vocês outro dia. Vejam, há três momentos muito bem marcados, né? Shiva com raiva, fazendo guerreiro. Shiva na montanha. E Shiva com Parvati, né? Ali no começo, no novo começo, uma reconciliação. Nós temos três guerreiros. Guerreiro 1, Guerreiro 2, Guerreiro 3, tudo bem? Guerreiro 1, ele simboliza essa raiva, que pode nos levar a ter uma ação. A raiva não precisa ir para a destruição. A raiva, ela pode ser trabalhada em impulso gerador de movimento, se a gente, assim, se permitir e conseguir fazer. Depois da raiva, se a gente não tem ali uma atitude adequada, muitas vezes a gente precisa se perdoar. Perdoar o próximo, entrar no processo de perdão. Depois do processo de perdão e auto-perdão, nós conseguimos ter de volta a liberdade, a felicidade, o amor, não só pelo outro, como por nós mesmos, né? Então, veja, nesse sentido, nós fazemos aí a história de Shiva, né? Então, vamos entender. Guerreiro 1, eu pego uma de minhas pernas, deixo a frente, desço num ângulo bonito aqui, alongo bem a perna de trás, verifico meu joelho para nem ir para um lado nem para o outro, bem alinhado, entrelaço os meus dedos no mudra de poder, que era um asana, um mudra, na verdade, que a Mestra Cristina gostava de fazer, mas eu também posso subir os braços paralelos, que é a postura tradicional. Eu posso fazer aqui, como eu posso fazer aqui. Ótimo! Guerreiro 2, aqui. Guerreiro 3, eu posso reverter, vir buscar, deixa eu dar aqui mais pra cá, que fica melhorzinho, mais bonitinho, não é pra vocês até? E aqui eu vou achando o meu equilíbrio, elevando minha perna, respire, retorne. A mesma coisa eu posso fazer, me devo fazer para o outro lado, mas agora vamos colocar o sentimento, vamos colocar do que nós estamos com raiva nesse movimento, ou o que nós precisamos de motivação, que a raiva também pode ser motivação, para fazer neste momento. O que nós precisamos nos perdoar, ou perdoar o próximo, guerreiro 2, e alcançar a liberdade, guerreiro 3, recebeu assim, tá bom? Então, vamos agora com a perna direita. Perna direita, lanço a esquerda lá atrás, desço, um ângulo bonito, você escolhe as tuas mãos, eleva os braços, respire. Guerreiro 2, olha para a sua mão, reverte, acha, né, você poderia ir direto, então vamos supor que eu estou aqui, e eu posso sair achando o meu equilíbrio e encontrando o guerreiro 3. Relaxa. Em cada asana, eu posso ficar 3, 6 inspirações, 12 respirações, mas o importante é que em cada asana que eu entre, eu vá ali e perceba, o que aquele asana pode me fazer de bom. Ah, Raja, mas eu não lembro o significado de todo asana, não tem problema, veja o que ele fala com você, as dificuldades, as facilidades, isso já vai te ajudar grandemente, tá bem? Então, se um dia você tiver que trabalhar com a raiva, com o perdão, com a libertação, com a vontade de voar, essa sequência é uma sequência bem legal. Fique em cada uma delas, de 3 a 6 ou 12 respirações, verifique sempre seus joelhos, não deixe eles ficarem soltos, alinhados, em cima de tornozelo, alinhado com o seu quadril, e faça seu asana, para que traga a sua libertação. E aí a gente encerra, né? A presença divina que há em mim, saúde, a presença divina que eu sei que há em você. Namastê. Namastê, mestres e mestras, que propagaram, divulgaram essa arte, essa ciência, essa filosofia, indivíduo e ovo. Namastê. E vamos em paz, em luz, na ciência e na sabedoria, de que onde há luz, não há trevas. E humildemente, pedimos para ser essa luz, levar essa luz onde formos, e compartilharmos dela com quem precisar, em nossa jornada. Assim seja. Onjo. Faça o fim. Muito bom, muito bom, muito bom. Gratidão. Amados, se gostaram, deixem aí o seu curtir, o seu carinho, o seu joinha, compartilhem com os amigos, e venham participar das pastas, das outras pastas também, porque esse canal está sendo feito para você. Beijo grande do coração, fica com Deus. Até o nosso próximo encontro.